O segredo é você usar dois dos nossos instintos, audição e tato. Agora, se todo dia você vai lá e bota o dedo no lugar errado, todo dia, o que você vai aprender? Você vai aprender a tocar desafinado. Todo dia você vai lá e põe o dedo no lugar errado. O que você vai aprender? Tocar errado, tocar desafinado. Agora, se todo dia você vai lá e põe o dedo no lugar certinho, todo dia você vai lá e procura o som lindo, o som imaculado. E como é que você faz isso? Um dos maiores violinistas brasileiros. Um papo mega interessante, filosófico, com muitas reflexões. Aqui nesse papo, a gente falou sobre tocar em orquestra, estudar, sobre igreja. Ele contou sobre como ele começou a aprender violino na CCB. Ele achou que não tinha dom e talento nenhum no começo. Isso ele tinha era dificuldade. Fala sobre a evolução dele, quando ele começou a estudar com profissionais, quando ele entrou na OSESP, quando ele saiu da OSESP. Fez faculdade de filosofia e já está determinado a fazer um doutorado em teologia. Um papo com muita reflexão e que vai fazer você pensar e repensar e ter muita ideia. Então pega papel e caneta que esse episódio está recheado de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas.